Mais investimentos do governo do estado foram anunciados hoje para 25 cidades. E tem notícia boa também na área de saúde. Em Curitiba foi inaugurado o novo pronto-socorro do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie, que hoje completa 60 anos de fundação. O espaço tem mais de 50 leitos em 1.200 metros quadrados para atendimentos. Com as transferências do PS para o novo local, o espaço antigo, que contava com 40 leitos, também vai ser reformado para ampliar ainda mais a capacidade e a qualidade nos atendimentos. O PS do Hospital Evangélico Mackenzie integra a rede de urgência de Curitiba e é responsável por atender mais da metade dos casos de emergências da capital e região metropolitana. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, entregou hoje em Cascavel 31 novas ambulâncias para 25 municípios da região oeste para ampliação da frota do Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência. O SAMU atende, em média, 6.500 pacientes por mês em quase 30 municípios. A nova frota vai substituir todas as atuais viaturas, que têm mais de 8 anos de uso. Além das ambulâncias, novos funcionários estão em fase de contratação. O governador Ratinho Júnior esteve hoje em Apucarana, onde confirmou investimentos de 12 milhões e meio para 24 municípios do Vale do Ivaí, Norte e Norte Pioneiro. O pacote de obras inclui pavimentação de ruas, construção de barracões industriais e usina de asfalto, reforma em escolas, além da compra de veículos e equipamentos. Ratinho Júnior também visitou em Arapongas o 10º Congresso Nacional Moveleiro e a 2ª Mostra Móveis. No evento, ele vai discutir com empresários sobre realidades, tendências e desafios para o segmento nas próximas décadas.